Voltamos Brasil, agora tem uma honra de entrevistar um amigo, um colega de trabalho, olha só, Renato Scarpan, gente, começou a trabalhar muito cedo, vou falar um pouquinho sobre você, combinado? Claro, claro. Começou a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, nossa época era assim, né? Era a relação. Já dirigia caminhão quando ingressou na faculdade de engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, trabalhava como caminhão fazendo frete. Após se formar em engenheiro, foi trabalhar na Alemanha como engenheiro de obras e em 97 abandonou definitivamente a carreira de engenheiro e se dedicou exclusivamente às artes cênicas. Participou de várias novelas da Globo, SBT, Record, no teatro, ficou 10 anos em cartaz com a peça A sua vitória, Engolindo o Sapo, para um dia comer perereca. Pois é, está em cartaz agora com a peça Ladrão, que rouba ladrão. Que está sendo um sucesso, graças a Deus. Me conta, bem-vindo. Obrigado, Renato. Como que você está? Muito bom vir aqui de novo, conversar contigo. De volta da praia? De volta da praia, morando em Guarujá, agora voltei a morar em São Paulo. O trabalho não deixa você ficar em Guarujá. O trabalho não deixa, né? As pessoas... No começo até a gente dava aquele jeitinho, vinha correndo, fazia o trabalho, voltava, mas chega uma hora que não dá, né? Você fica muito tempo na estrada, fala, não, vou ter que voltar para São Paulo, ensaiando um espetáculo, estreando Ladrão que Rouba Ladrão, aí outros projetos novos aí que estão para acontecer, aí tinha que voltar para São Paulo. Que bom, que bom, sorte é nossa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, o que te motivou na época a mudar de carreira e como que você se sente hoje? É uma pessoa realizada? É engraçado porque eu, quando era criança, eu sempre digo isso, eu queria ser padre. E eu achava muito legal aquilo do padre chegar na frente do púlpito, falar e ter uma multidão ouvindo as palavras que ele tinha para dizer. No fim, eu acabei descobrindo que não era a minha vocação, mas teatro era uma coisa que me interessava desde o tempo que eu era escoteiro. Sério? É, e aí a primeira especialidade no escotismo que eu tirei, coincidentemente, foi artista. Aí, quando eu fui fazer faculdade, no meio da faculdade tinha um grupo de teatro na PUC, lá do Paraná, chamado Tá Na Hora, que um grande amigo meu hoje é o diretor, o Chico Nogueira. E eu fui assistir um espetáculo deles chamado... Nossa, só porque eu fui falar, me esqueci o nome. Bela Tchau. Bela Tchau e eu fiquei absolutamente encantado com aquele trabalho e eu falei, hum, quero fazer isso. Mas não dava para desistir da faculdade, precisava trabalhar. Acabei me formando, fui trabalhar na Alemanha como engenheiro. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no curso de teatro. Mas para ver qual que era, não me conhecia. Em três meses eu pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, aos poucos, fui abandonando a engenharia. Já no primeiro ano na carreira de ator, já comecei a trabalhar bastante como ator, dei muita sorte. E um ano, assim, larguei a engenharia de vez e estou aí já há vinte e poucos anos na carreira. Vinte e poucos anos, né? E nesses vinte e poucos anos aí, qual o personagem que te marcou? Claro que todos marcam a gente de um jeito ou de outro, mas qual que foi inesquecível que o público identificou, então? É engraçado, né? Vou tirar de você a resposta. O primeiro grande trabalho que eu fiz na televisão foi o Padreiro Joaquim, na minissérie Um Só Coração, lá na Globo. E foi o que me mostrou para o Brasil todo. Hoje é louco porque, assim, eu fiz uma novela no SBT chamada Esmeralda e eu fazia o Dr. Marcelo. E até hoje, até hoje as pessoas me param na rua para tirar foto do Dr. Marcelo de Esmeralda, que foi um grande sucesso no SBT. Um grande sucesso. Agora, no teatro eu fiz muita coisa legal. É o amor nosso, é o teatro, né? É. É que o ator é teatro. É teatro, né? A gente vai e faz televisão, faz cinema, mas o teatro é a nossa base, né? Então, tanto que eu fiquei sete anos fazendo uma novela atrás da outra e chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu não conseguia fazer teatro. E eu já estava com o ciricutico de voltar para o palco. Porque o teatro tem essa coisa de ser no gerúndio. Ele está acontecendo. Não tem... Para, corta a câmera, vamos fazer de novo. Quio. Não, é. Não tem nada disso. Então, o teatro é vivo. Então, quando o público está ali junto contigo, a energia é outra. E é uma delícia você... O primeiro dia estreia que os críticos estavam ainda, está existindo isso ainda, nos dias de hoje? É engraçado, né? Porque crítico de teatro praticamente não existe mais, né? É, eu estou perguntando. Não está existindo mais. São pouquíssimos os críticos. Que antes deram atenção, né? Meu Deus! É, deram atenção. Bárbara Gansdor. Ai, meu pai do céu. Não sei. Meu Jesus do céu. Já estou... Bárbara Eleodora, no Rio de Janeiro. Bárbara Eleodora, no Rio de Janeiro. Meu pai do céu. Falava que a mulher estava na plateia. Lá no cantinho, todo mundo na coxia. Cantinho esquerdo. Obrigado, né? É. Viver de arte para você é um desafio constante? Ah, sempre é. Eu acho que viver de arte sempre foi para todo mundo. Para todos nós. Hoje, um quadro do Van Gogh vale 50 milhões. Na época. E ele morreu completamente na miséria. Na época. Só o irmão dele comprou um. Um único quadro que ele vendeu foi o irmão que comprou. Então, imagina. O irmão bancava ele. Porque, coitado, ele queria ser artista. E aí, hoje, um quadro dele paga... E para você, no teatro? E essa peça agora? Fala um pouco de quem é a produção, de quem é a direção. A gente está com esse espetáculo todos os sábados, às 21 horas e domingo, às 19. Domingo, às 19. Lá no Teatro União Cultural. Na rua Mário Amaral 209. Pertinho ali do metrô Brigadeiro. Você sai de dentro do metrô, tropeça, cai sentado dentro do teatro. É bem pertinho. O teatro é uma delícia. E texto e produção do Eduardo Martini. É um gênio da comédia. Mais ou menos, né? Me pega aqui, amiga. Dua maravilhoso, te amo. Claro que a gente não pode perder a piadinha. Aliás, é preciso dizer que lá no Teatro União Cultural, o Edu está com mais duas peças. As Sensaceiras, ele faz, para você lembrar de mim, que é um texto lindo sobre pai e filha, sobre Alzheimer, lindíssimo. E sábado às 6, ele faz Cló. Para quem não viu, eu recomendo, tem que ver. O Edu entra em cena como Cló, você arrepia, parece que você está vendo o próprio. E o ladrão que rouba ladrão é um comedião delicioso. As pessoas sentam, a peça começa, eles começam a dar risada e só param de rir quando o espetáculo termina. É melhor os personagens, é melhor. E é um elenco lindo. Eu, Eduardo Martini, Carol Rubner, Ailton Guedes, Edna Ligieri, Vivi Alfano, Gustavo Gonçalo, que se formou em teatro agora e já está fazendo espetáculo com a gente. Nossa, maravilha. Formou agora e já conseguiu essa oportunidade. E já conseguiu trabalhar nessa peça profissional. E as pessoas estão adorando assim, porque é aquele tipo de comédia, entra e sai, entra e sai. Não dá tempo de você... Nem pensar, nem respirar. E rir, e rir, e rir. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Foi um grupo de senhorinhas, no final do espetáculo, elas queriam tirar foto, aquela coisa toda. E elas rindo, rindo, ainda uma virou para mim e falou assim, para uma amiga e falou, conta para ele, conta para ele. Ela não para, conta, para, conta. Se você não conta, eu conto. Ela falou, tá bom. Eu fiz xixi de tanto rir. Oh, meu Deus, coitada. Desespero, hashtag desespero, né? Mas a peça proporciona isso, assim, as pessoas riem de chorar. É muito divertido. Muito divertido. E o seu personagem? Fala um pouco. A peça, a peça, são dois amigos. Ricardo e Darcy. E o Ricardo, que é o meu personagem, é o trapalhão que quer sempre se dar bem nas coisas. E ele dá uma alteradinha na declaração do imposto de renda, dizendo que ele mora com a mulher. Darcy. Porque Darcy é um nome que cabe para as duas coisas. Só que nessa aparece um fiscal da Receita Federal para constatar, porque até uns tempos atrás, Darcy era homem, como que agora virou mulher? E aí, o amigo Darcy tem que se virar nos 30, se passar por mulher para tentar enganar o fiscal. E dali para frente, é uma confusão absurda, porque tem a mãe do Ricardo chega de repente sem avisar, a noiva do Ricardo participa para tentar salvar os dois, a dona do apartamento, a síndica. É um terror na vida desses dois personagens. E aí vira uma confusão absurda e é por isso que o espetáculo vai tão bem. E tem programação até quando vai ficar em cartaz? Então, a gente está com toda certeza até o final desse mês de julho, então todos os sábados às 21 e domingo às 19 horas, mas se você, público, for lá em peso, notar o nosso teatro, é bem possível que a gente continue a temporada. Está difícil isso, né, Renato, hoje em dia, né? Antes as peças a gente ficava há três meses, seis meses em cartaz, agora está difícil para... O Engolindo Sapo eu fiquei dez anos. Sim, por isso que eu falo, antes ficava tempos e tempos, agora está difícil, né? Está, porque assim... O que está acontecendo com o nosso teatro? Um pouco antes da pandemia, a coisa já estava esquisita. Bem na verdade, assim, em 2014 em diante, quando veio a crise financeira, o público de teatro deu uma diminuída significativa. Quando veio a pandemia, quebrou a gente de todos os jeitos, né? Nós, assim, eu estava com produção de três espetáculos, eu e minha mulher, a Marita Cury, e de repente a pandemia veio e parou tudo. A gente com viagem marcada para o Brasil todo e teve que parar. E nessa, nesses dois anos parados, a coisa ficou complicada. As pessoas ficaram com receio de voltar a frequentar teatro, né? A pandemia também trouxe muito problema financeiro para o público, em geral. Muita gente perdeu emprego, aquelas coisas que a gente já sabe. Agora está retomando, então, assim, a gente está voltando a funcionar e sentir como é que as coisas estão acontecendo. Acho que está acontecendo, os teatros estão tendo incentivo, a gente está conseguindo apoio, está tendo quem investe, patrocinadores. Eu acho que não. O nosso espetáculo, por exemplo, não tem patrocínio de ninguém. Ninguém? De ninguém. A gente está no peito, na raça, até porque existem as leis e tudo mais. As leis estão funcionando? Estão, sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem os editais do Proac, mas é limitado a pouquíssimos espetáculos, né? Para a quantidade de gente que precisa de apoio, não consegue. Lei Rouanet é aquela coisa, aquela eterna discussão, né? E fica... As pessoas acham que a Lei Rouanet é ruim, ela não é ruim, o problema é que ela é mal usada. E no teatro, você acha que está sendo usada a Lei Rouanet? Para grandes espetáculos. Só para os grandes espetáculos? É, para os grandes espetáculos ou para aqueles artistas já de super nome. Coisas que eu, por exemplo, acho errado. Investir na arte é quem está precisando mesmo. Porque os grandes já conseguem patrocínio, já conseguem investidor, já conseguem quem vai. Tem até um público cativo já, né? E os artistas mais desconhecidos, né? Aqueles que nunca fizeram televisão, por exemplo, esses... Empenando. Camelos. É uma camelagem absurda, né? Não continua a mesma coisa, né? Sempre foi assim. E tem assim, hoje em dia também tem a coisa da internet, do TikTok, essas coisas todas, no meu entender, dá uma certa atrapalhada. Porque o jovem, eu ainda acredito que o jovem vai descobrir, aliás, vai redescobrir o teatro. Quando ele chegar num espetáculo, numa comédia como O Ladrão que Rouba Ladrão, e por uma hora ele ri sem parar, ele vai... Nossa, o que é isso? É um cinema 3D? Porque o teatro é um cinema 3D e é ao vivo. Acho que na hora que o jovem redescobrir o teatro, o teatro vai renascer de uma forma muito legal, muito forte. Mas por enquanto ainda a gente está... É levar esse jovem, né? Tem qual chamariz, qual atrativo a gente levar. É a nossa dificuldade. É levar o jovem ao teatro. Ele precisa entender que é bacana, que é gostoso. Então, assim, espetáculos como O Ladrão que Rouba Ladrão é uma excelente oportunidade para quem nunca foi. Esse tempo atrás, eu convidei o porteiro do meu prédio para ele. Ele falou, nossa, nunca foi ao teatro, não sei como é que é, acho que eu não vou gostar. Falei, brother, você vai gostar. Bota a fé que você vai gostar. Foi ele, a mulher e o filhinho pequeno. Meu Deus. Acabou e tal, quando eu cheguei em casa, ele falou, olha, só achei uma coisa ruim. Falei, o quê? Acaba muito rápido. É muito legal. Meu Deus do céu, eu quero ir em outros espetáculos agora. Aí eu falei para ele, falei, tá vendo, por que você nunca foi? Ele falou, ah, a gente tem aquela ideia de que teatro não é para a gente, que teatro é caro, que teatro é chato. Nossa, é muito legal. E aí eu falei para ele, falei, então, você vê, ó, hoje tem espetáculos de graça, aos montes em cartaz. Espetáculos a 10 reais, espetáculos a 20 reais, espetáculos a 50 reais, espetáculos a 300 reais. Ou seja, tem para todos os bolsos, para todos os gostos. E é uma questão de hábito. A pessoa frequentar uma vez por mês, se a pessoa vai ao teatro, deixa de tomar três cervejas, vai no teatro uma vez por mês. Garanto que vai ser muito legal para a vida dessa pessoa. Convida, então, para o espetáculo. Gente, não perca o ladrão que rouba ladrão. No Teatro União Cultural, com a Mário Amaral, 209, todos os sábados, às 21 horas, e domingo, às 19 horas. E daqui a pouquinho, eu devo reestrear o Íngolindo Sapo 2. Um novo texto, agora pós pandemia, uma brincadeira. O Íngolindo Sapo 1, eu fiquei 10 anos em cartaz. Agora vai ficar 20. E agora, eu digo assim, vai ser Íngolindo Sapo até a página 2. 2, porque depois da pandemia, a gente tem que repensar várias coisas na vida, né? E queria convidar também, se você me permite, eu devo estrear um podcast, agora, daqui a umas duas semanas, chamado Se Juntar Dá 200. Três homens de 50 e poucos anos, falando sobre a vida no século 21, de quem nasceu nos anos 70 e 80. Como é que se sente, como é que se apresenta, como é que paquera, como é que reage para as coisas, e vai ser muito legal. Adorei. E o seu Insta, para as pessoas seguirem, acompanharem. Arroba Renato Scarpin. Scarpin, tá ali, ó. Olha lá. Já divulguei a nossa entrevista hoje. Já divulguei, vou, já falaram. Aquela foto com o meu pai, eu e Titiquinho. Aqui é a foto do espetáculo, lá, o Edu Martini, todo o elenco. Um beijo. Minha sobrinha linda, que é o grande amor da minha vida. Fala para o Edu, que mandei um milhão de beijos também. Ah, com certeza, com certeza. Obrigada, Renato. Eu te agradeço mais uma vez. Espero você, espero você também lá. Vai comprar um ingresso, onde compra? Esse final de semana é uma baita promoção, para quem você acha que é caro, no Sampa Ingressos, nesse fim de semana, apenas R$10,00. Julho está aí, então é uma oportunidade. Mas tem também no Simpla, lá também você encontra ingressos em promoção. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada sempre. Vou para o intervalo comercial um minutinho só e já volto. Tem muito mais para você ainda no Tarde Top. E aí E aí E aí E aí E aí